o moço eu precisava falar com vocês olha veja bem eu fui fazer aqui o vídeo né mostrando para vocês como é que depilava o o pelo do rosto e tal para você depilar um homem que tem barba e pouca barba e tal olha só para você ver como é que meu rosto ficou ó olha só para você ver eu usei o produto o produto deu um efeito contrário aqui eu não sei se a sua alérgica ainda mas eu sei que meu rosto tá todo ardido ó olha só para você ver o que 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 aconteceu Nossa velho tá ardendo muito tá ardendo muito tem que fazer aqui para você mostrando para você como é que ficou a foto porque eu não aguentei mais fazer o restante da gravação do outro vídeo não então eu tenho que fazer esse vídeo resposta olha só eu vou lá ó ó ó ó humm mas tá do ardente ai galera chega eu fui testar o produto aqui para me indicar para vocês eu abri o produto olha só olha só olha só para você ver o que 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 essa de grama desse produto fez no meu rosto ai e agora e como é que eu vou sair que será que meu rosto vai ficar feio quer dizer eu já não sou bonito já não sou bonito e fazer desse jeito nossa galera tá bem demais da conta tá achando que eu vou ter que ir no médico olha olha olhe olhe olha olha onde eu coloquei bastante produto para arrasar o cabelo ficou desse jeito o Nossa Rapazadeu demais Galera, eu vou ver aqui O que acontece, se não melhorar Eu vou procurar um médico Porque eu usei o produto, ele lá no produto Fala que antes de usar Você tem que passar na pele pra ver se dá alguma irritação E tal Aí eu vou Ver aqui se melhora ou não Se não melhorar eu vou no médico Aí eu faço o vídeo lá e mostro pra vocês Como é que aconteceu, se melhorou ou não Começou a coçar agora Falou galera, até o próximo vídeo